O que é um voo normal? Olha, a dar um volto ao mundo também esteve a voz da nossa próxima convidada. E vai continuar. Os vírus foram virais em todas as redes sociais porque a voz dela é deliciosa. Bem-vinda aos nossos estúdios, Maria João. Olá. Estão a ver? Como ela é fofinha. Outra vez. Olá. Maria, conta-nos um bocadinho da tua experiência no The Voice. Como é que correu? Como é que te sentiste? O que é que aprendeste? Olha, aprendi principalmente a ter mais confiança em mim. Ou seja, aprendi que era capaz de fazer o que fiz. E acho que foi um passo muito importante neste mundo, não é? E também para mim própria, para começar a afirmar-me mais e a fazer mais coisas. E como é que foi a relação com os colegas? Foi espetacular. Tenho amizades que... Para a vida. Para a vida, sim. Ainda na sexta-feira fui só para Lisboa para ter um jantar e vim ontem de manhã. Com a malta do The Voice. Sim, com a malta do The Voice. E o Júri? O Júri é espetacular, então o Zambujo foi uma... Ajudou-te muito? Foi uma mais olhada neste percurso, sim, sim. Conselhos que eu precisava de ouvir mesmo. Com certeza que aprendeste foram os ensinamentos para a vida, não é? Sim, foram, foram, foram mesmo. Vindo de quem vieram? Sim, e principalmente, então é um artista que eu me identifico bastante, então não me arrependo nada, porque aquilo que eu precisava de ouvir para a minha música, ouvi no programa dele. Portanto, ajudou-me imenso. O que é que achas que faltou para ganhares? Mais votos. Ah pá, não faltou nada. Já fui uma vencedora, percebes? Como assim? Nem me importa. E a espírito é bom. A cidade toda... Não me importa. Bonito, foi bonito. Ah, sério, a cidade toda a torcer por um minho, foi chocante, não é? E agora, e como é que é agora, passares na rua? É giro, as pessoas... Ah, não sabrias não, que tudo bem, se eu sou. Não te pedem para cantar, como é que é? Para cantar, não, mas és para tirar fotografias e assim, e eu, claro. Uma selfiezinha, claro. Autógrafos deste? Dei, dei umas meninas pequeninas tão fofas. Mas agora o autógrafo, acho que foi substituído pela selfie, pedirem-te para tirar uma selfie contigo, eu acho que é o equivalente a um autógrafo. Eu também acho que sim, e agora as pessoas pedem mais selfies. Sim, é, ah, uma selfiezinha, que é para pôr na rede social. Ah, estive aqui com a Maria e João, fez uma das minhas redes sociais. A primeira música com que tu nos vais brindar, conta-nos como é que se chama a música, e porque é que a escolheste para isso, Raquel? Se quiseres dar aí a tua força. A música chama-se, quem me vê, é do Luís Trigaceiro, e escolhi porque tem uma letra muito bonita, que passo a cantar agora, não é? Quem me vê, então, pela nossa Maria e João, uma música de Luís Trigaceiro a ouvir-se aqui na Rádio Santiago. Quem me vê, não sabe bem, de verdade quem eu sou, vê o olhar da minha mãe, que eu herdou do meu avô, quem me vê, vê o meu pai, neste meu jeito de ser, que o meu pai herdou do pai, que herdou do pai, ainda antes de nascer. Só um pouco da essência de tanta gente, só mistura de tanta coisa diferente. Vindo de tanto lado, o meu fado é castiço, é mestiço e é isso que eu sou. Tal como era o meu avô, sou um pouco da essência de tanta gente, só mistura de tanta coisa diferente. Vindo de tanto lado, o meu fado é castiço, é mestiço e é isso que eu sou. Tal como era o meu avô. Também pode bater palmas aí no carro, claro que sim. Claro que sim. A nossa Maria e João aqui em estúdio. Pá, que vai vir a Maria e João. Maria e João, o futuro para ti começou no final do The Voice e a partir do momento em que começaste a aparecer. e o que é que se prevê agora para os próximos tempos? Conta-nos tudo. Então, para os próximos tempos, prevê-se muita música minha. Vamos ver se é possível. E vai ser possível. Originais? Sim, originais. Português? Aguardo em português. Sim, português sempre. Tuetes? Isso para já. Deixa a menina falar. Quero saber tudo. Quero saber tudo. Para já, nos originais, a preparar, para o breve, depois alguns concertos também. Tens feito algumas coisas? Tenho, tenho feito algumas coisas. Tenho, tenho. Sente-se bem em palco. É bom estar em palco aqui. É, é tão bom, não é? É uma casa. E vai estar em breve numa sala aqui em Guimarães. Sim, dia 9 de março. Maria e João vai se juntar a outros artistas, como o Tiago Barbosa, que também foi colega não desta edição, mas de outras da Voice, não é? E, portanto, vai juntar-se também a Miguel Gamerdes, Paulo Norte, ao Sérgio Mirra, de Música Tradicional Portuguesa, e a uma dança, a Escola Dança Flávia Portos também vai estar presente. Que é só ser um musical, não é? Solidário, para a ajuda de doentes oncológicos. O que é que vai representar para ti estar em cima do palco do Teatro Jordão, uma sala completamente renovada? É tão bom, pessoalmente, quando estudei lá, não é? Ah, sério? Eu estudei na Academia, não é? No Conservador de Guimarães. Mas também, pessoalmente, como a causa destas, claro que vai fazer todos os outros sentidos. O impacto é maior. Sim, sim, sim. Obrigada, Maria João, pela tua presença. Mas espera aí, porque ela agora tem mais uma musiquinha para nós, para finalizar-se. Qual é a música que propõeses antes de te despedires dos nossos ouvintes? Então, para me despedir, Rãs Fundo do Ário Barroso. Ok, vamos ouvir então a Maria João. No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos de água. Pobre moreno, que de noite no sereno, espera a lua no terreiro, tendo o cigarro por companheiro. E sem um aceno, ele pega na viola, e a lua, por esmola, vem para o quintal desse moreno. E se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá para cima todo o amor que há na terra. Ele que era o cantor da primavera, e que fez do rancho fundo o céu melhor que há no mundo. E se uma flor desabrocha e o sol queima, a montanha vai gelando, lembra o cheiro da morena. E quem canta assim nos nossos estúdios, quem é, quem é, quem é? Está assim de manhã, atenção, imagina, de manhã é mais difícil, não é, Maria João? É, é muito mais, muito mais. É isso mesmo. Maria João, obrigado. Muito obrigada. Muito grande, muitas felicidades para esta tua carreira que está agora a começar, e teremos com certeza mais outras hipóteses que temos aqui. Mas eu tenho que fazer esta pergunta à Maria João, vamos falar da vida dos outros agora. Agora é uma cosquice, é uma cosquice em primeira mão. É verdade que Zambujo namora com Carolina de Deus? Quero saber tudo. Eu sou o Cusca, já sabes. Isso é uma pergunta matreira, mas não, acho que não. Ah, pronto. Ok. Está feito. Está respondido. Maria João, em breve vão poder vê-la ao vivo também aqui em Guimarães no Teatro Jordão. É no dia 9 de março. Isso mesmo, às 21h30. De Guimarães para todo o mundo. Rábio Santiago.